E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer um vídeo gameplay, comentário aqui do Chris on Skies, jogo do primeiro Xbox clássico, né, do primeiro bitelão lá, o Xbox, eu tenho esse jogo aqui, tenho não né, esse jogo é da Game Pass, né, enfim, eu tenho esse jogo porque eu assino a Game Pass, então, vamos lá, vamos testar, vamos testar esse jogo aqui rapidinho, ele tem 4 gigas, é de 2003, mano, tem uma descriçãozinha aqui, mas ela tá em inglês, tá, ela tá em inglês, vamos lá, vamos jogar aqui, tem até um, tem até a capinha já, né, Chris on Skies High Road to Revenge é um videogame, é um jogo desenvolvido pela Faz Studio para Xbox, o jogo como anterior Chris on Skies para PC é um jogo de voo arcade orientado para ação, no entanto, existem diferenças significativas entre a jogabilidade de High Road to Revenge e o título original para PC, tá, vamos lá, cara, essa abertura me faz lembrar do Gears of War 1 o fim da grande guerra prometeu esperança para uma nação mas proibição e depressão cruciaram o cujo da União as novas nações voltaram ao o céu, tirando em uma nova era de comércio E com isso, a piracidade de Sky foi nascido. Este é um mundo em um fogo. Este é o mundo de Criars and Skies. Criars and Skies. Eu vou ele morrer agora. E vai. E é o mundo. E é o mundo. E é o mundo. E é o mundo. É. E é o mundo. Autostrada para Vingança. É isso. Acho que é mais ou menos a tradução. É o título. o 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 caramba nice nice work Nathan pego o o o o o checkpoint o 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